Entrevista com o consagrado escritor espírita Hermine Miranda em 26 de janeiro de 1995 em sua residência de verão na cidade de Caxambu, Minas Gerais Nós gostaríamos de ter alguns dados biográficos Olha, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa sem biografia, realmente A minha vida atual é uma vida sem grandes acontecimentos grandes aventuras a não ser intelectuais porque eu sou muito da formação autodidata eu tenho pouca escolaridade eu fiz um curso primário muito rápido nasci em 1920 em Volta Redonda família modesta nunca tivemos o sucesso, mas o essencial nunca faltou e a gente se educou como pôde na medida que foi possível aliás, por isso que eu vim pra cá em Caxambu eu coloquei em 1932 as possibilidades de escolaridade de Volta Redonda eram mínimas, se eu não tinha escola, nem ginásio não via ainda então, um padrinho meu, que era amigo do meu pai resolveu pagar o colégio pra mim aqui no Aipendi e depois em Caxambu por isso que eu vim pra cá depois fiz o ginásio naquele tempo eram 5 anos não havia época de 16 e só na década de 40 é que eu fui fazer o curso de contabilidade bom, o colégio de bairro é essa o resto é essa curiosidade insaciável de aprender línguas de rir, ler, ler tudo quanto eu posso mas uma leitura sempre orientada então, uma parte profissional me tornei um bom profissional, muito bom não era a profissão que eu queria exercer contabilidade seria a última escolha de uma série de opções mas foi a única que eu tive chance de fazer já estava casado, já tinha um filho quando eu comecei a estudar trabalhando, portanto mas pensei cá comigo já que eu tenho que ser contador eu tenho que ser um bom contador e foi realmente profissionalmente muito bem sucedido entrei pra cirurgia em 1942 com 22 anos ainda e simples auxiliar do escritório mas pra bater mato fez trabalhinhos no escritório acabei diretor da companhia então não posso me fechar eu não saio bem profissionalmente mas nesse tempo todo eu estava estudando lendo e escrevendo 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 é paixão escrever é uma paixão então nação explica em? então nação explica a explica ah, explica como nasceu seu interesse pela doutrina escrita? É, esse é um outro aspecto também, a nossa mãe, a mamãe nos criou todos, eram dez filhos, oito rapazes, oito meninos e duas meninas, ela tinha muito bom senso, era uma criatura inteligente, sem grandes culturas, porque naquela época realmente era precário o ensino, mas ela estudou com o Colégio de Freiras, tinha uma letra muito bem, escrevia muito bem, uma redação maravilhosa, as cartas dela são primorosas, e ela ensinava a gente, ainda em casa, quando pequeno, ler e escrever e um pouquinho de artimédio, então a gente já ia para o Colégio sabendo, e criou a gente, enquanto vocês tiverem sob minha responsabilidade, vão ser católicos, agora depois que cada um siga o seu rumo, ela foi uma católica convicta, praticante, e nos encaminhou para a igreja católica. A questão é que, aí pela adolescência, muito cedo, eu comecei a ler, peguei lá o Schopenhauer, uma tradução brasileira que havia lá no céu, tem tanto tempo, eu falei, poxa, esse sujeito tem ideias aqui maravilhosas, como é que pode? Bom, aí você começa a questionar, naquilo que você, que a igreja está tentando te ensinar, as práticas que eles estão tentando te passar, e por aí foi, eu passei uma temporada muito grande, sem saber que rótulo que eu ia ter, né, qual é o rótulo que eu ia me pregar, porque católico eu não me sentia mais, e até que uma vez, na minha casa, eu já estava, já era adulto, casado, fizeram uma daquelas sessõezinhas de pop, vocês já viram falar como é que é? Você bota as letras em torno, no copinho, as pessoas sentam ali, se movimentam e tal, e manifestaram que era uma coisa muito primitiva, muito precária, mas seja como for, aquilo me impressionou, eu falei, ué, mas que história é essa? Como é que esse negócio funciona? Eu sabia que o pessoal não estava empurrando o povo, o povo indicou, deu respostas inteligentes, simples e tal, mas inteligente, tinha uma entidade, uma pessoa ali respondendo por aquele povo, então aquilo me intrigou muito, depois eu fui para os Estados Unidos, passei lá, nós passamos lá cinco anos em Nova Iorque, e quando eu voltei, eu voltei decidido, então, a estudar, eu quero aprender esse negócio direito, para saber o que é isso, então eu procurei um amigo meu, que era siderúrgico também, um coronel, meu amigo, falei, onde é que eu começo? Então ele me deu uma listinha, eu comecei a ler, e aí eu fui em frente, aí abriu tudo. Uma coisa curiosa, quando comecei a ler o livro dos Espíritos, eu comecei a ler, e aquilo começou a brotar, não sei lá de onde, não sabia por que a razão, eu tinha a impressão que já conhecia o livro, mas eu li a pergunta, eu já sabia disso, mas eu tinha certeza que eu já tinha lido aquele livro, e essa história me ficou na cabeça por muito tempo, um dia, eu estava conversando com o Divaldo, ele me disse assim, é porque você, você viveu em Paris, você conheceu Kardec pessoalmente em Paris, e eu não sei onde é que ele foi buscar essa história, porque eu sabia, eu fiquei sabendo posteriormente por que que eu fui parar em Paris, eu não era francês, eu era inglês, e foi realmente entre 1851 e 1866, os 15 anos finais da minha vida, eu vivi em Paris, embora sempre em inglês, por uma história que seria muito longa narrar aqui. E o Divaldo, então, me disse, você então, deu o livro dos Espíritos, logo saiu os demais livros, esteve com Kardec mais de uma vez, e fez perguntas, e conversou com ele, e trocaram ideias, então, o livro dos Espíritos não é estranho a você. O que o levou à produção de livros Espíritas? É, essa é uma outra história, às vezes a gente não sabe muito bem, a gente está sendo conduzido e não sabe, e eu tive o bom senso de me deixar conduzir, sabe, porque a gente vê, tanto às vezes, especialmente a gente que trabalha muito com Espíritos, como é de unidade, a gente vê entidades desencarnadas muito arrependidas de não terem seguido determinadas intuições, deixado de fazer coisas que tinham que fazer, ou fazerem coisas que não deviam ter feito, quer dizer, perdem as oportunidades preciosas, porque não ouvem aquela voz interior. Eu não ouvia voz nenhuma, mas quando eu comecei a ler, estudar, aprofundar nessa história, que eu vou de aprofundar em tudo que eu faço, eu achei que tinha também alguma coisa para dizer aos outros, para comunicar, para transmitir, né, aquela coisa me satisfazia tanto que eu achava que outros também poderiam ter o jeito de saber aquilo que eu estava aprendendo. Então, um belo dia lá, sem razão nenhuma, eu escrevi um pequeno artigo, e publicaram, coisa esquisita, né, as pessoas mandam pelo correio um artigo desconhecido, sem nome, sem nada, e anos depois, até eu estive conversando com o Vanturil, que era muito meu amigo, nós fomos amigos muito bons, eu disse, o Vanturil, como é que o senhor publicou aquele troço meu, aquele artiguinho, foi em 1956, estava indo em volta redonda, ele disse, realmente foi uma coisa estranha, eu achei que estava bem escrutinho, estava razoável, ele disse que pegou o artigo, olhou, fez uma concentração ali, e a intuição dele foi que era para publicar, porque o formador é fechadíssimo, né, sempre foi. Olha, foi um momento decisivo, porque se ele não tivesse publicado aquilo, talvez eu tivesse me desencorajado. Então, em 57, a gente mudou para o Rio, não escrevi nada, 58 em diante, durante 22 anos, escrevi no reformador. Então, às vezes tinha três artigos mesmo no reformador, durante esse tempo todo. Aí criou-se uma expectativa, um público, né, me escreviam cartas, me gostavam do meu trabalho. E por aí foi, começaram os livros, de repente... Onde foi um passo, por aí? Os livros, é, ficaram, começaram a surgir os livros, e foram tendo aceitação, né, hoje tenho 30 livros, né. E sendo que este, sobre as crianças, né, nossos filhos são espíritos, está, o Alexandre já vai publicar a sétima edição, já vendeu 60 mil exemplares, uma loucura, no Brasil ser incompreensível, um livrinho ser despretensioso, sem nada, mas por quê? Porque não estou preocupado em convencer as pessoas, em passar a doutrina, quanto os fotos da vida, as conclusões do leitor que tire, né. E por isso é que eu acho que você dá, assim, de cara um livro doutrinário, a pessoa talvez não esteja nem preparada para entender. Enquanto que uma história da vida real, um depoimento, um testemunho, são muito mais fáceis de ser aceitos. Agora, esse primeiro artigo foi sobre o quê? Ah, era um... uma preocupação tola minha, porque eu comecei a... eu nunca me envolvi muito com o movimento espírita, eu fiquei sempre um tanto à margem, não frequentava centro, não... eu tinha a intuição de que eu tinha um trabalho para fazer, mas eu não sabia qual era, naquela altura da vida. E durante muitos anos eu não soube, escrevia aqueles artigos e tal, mas eu dizia comigo, ainda não é isso que você vai fazer, você tem outras coisas que vai fazer. Não tinha ainda entrado na área dos livros, e nem na área mediúnica, né. Hoje são quase 30 anos de trabalho mediúnico, então acumulou uma bagagem muito grande de depoimentos, né, esses livros todos sobre as histórias que os espíritos contaram, a diversidade dos carismas, tudo esse livro surgiu do trabalho mediúnico. Então, foi assim que começou. Então, esse artiguinho era uma preocupação que eu até hoje não sei explicar. Falava sobre a possibilidade de um divisionismo dentro do movimento espírita. Uma preocupação minha que eu não soube explicar. Eu estava naquela época, eu não participava de nada, e preocupado com os rumos que o movimento pudesse tomar, e o que aconteceu posteriormente, infelizmente, porque o espírito hoje está muito mutilado e muito desviado em certas asferas. Mas eu continuei não participando do movimento. E se eu tivesse que participar, frequentar grupos para assumir garra de direção, que eu não gosto disso, embora tenha sido executivo na vida real, na siderúrgica, né, não é o meu modo de ser. Foi bom para mim, porque me trouxe uma experiência nessa área que eu precisava. Eu passei muitas vidas metido em conventos, em escrevendo livros, selecionando, trabalhando com ideias, né. Então, desta vez, rogaram no fogo, né. Agora você vai ter que se virar. Quantos livros publicados o senhor já tem, e qual que lhe exigiu o maior trabalho de pesquisa? Olha, eu costumo dizer que cada livro é uma criança, um filho. Você tem, você fica grávido, você fica, você fica, o período de gestação, depois o trabalho, as dores, as aflições, as angústias, você querer botar aquilo tudo certinho no lugar. Depois, aquela preocupação, ele é publicado, será que vai ser aceito, para onde é que ele vai parar, quem é que vai, não, o que é que vão dizer dele, será que ele vai dar certo, aquela história toda. Então, eu acho que cada livro tem a sua personalidade. Então, eu gosto de pesquisar, eu gosto, eu sou paciente, eu vou procurar livro no sebo, vou para a biblioteca, vou procurar a Ravis, para onde existir informação eu vou. Então, um livro muito trabalhoso na pesquisa foi Eu Sou Camilo de Moulin, porque o Luciano contou aquela história toda e nós queríamos saber, eu queria saber se aquilo era verdadeiro mesmo, estava na história aquilo que ele contou, que eram minúcias de minúcias, eram detalhes, eram probleminhas miúdos lá da Revolução Francesa, aquele background todo da Revolução Francesa, né. Então, foram vários anos de pesquisa, muita pesquisa mesmo, para poder o livro ser escrito. Tanto é que ele está cheio de notas complementares, que eu chamei, leitura complementar. Então, mas cada livro tem a sua pesquisa, por exemplo, este agora que eu estou fazendo vai me dar um trabalho enorme de pesquisa, porque eu vou colocar todo, tanto quanto possível fazer um levantamento muito grande no trabalho, na mente, na obra do Fenelon. E ele tem livros importantíssimos, não é só a biografia dele. Ele tem um livro chamado Diálogo dos Mortos, que é importante para o conhecimento da história dele. Tem mensagens, não é, tem trabalhos como, ele foi um educador, não é, então tem muita coisa para ver. Então, vai ser outro livro de grande trabalho de pesquisa. O Evangelho de Tomé, que foi um livro de muita pesquisa também, muito também, e esse é Alquimia da Mente, muita pesquisa, muito detalhe, muita coisa que eu li. Então, eu gosto de pesquisa. Mas, agora, os livros mais simples, como, por exemplo, Nossos Filhos São Espíritos, não tem quase pesquisa, porque é um depoimento, é um relato. E mais ou menos cerca de 30 livros, senhor. É, são 30 livros. Em uma de suas obras, são mencionados os manuscritos do Mar Morto, documentos com o ensino dos essênios, e que teriam influenciado o pensamento cristão. Em outras, são citados os achados de Nag Hammadi, do Alto Egito, cópias de textos cristãos primitivos. Qual a relação entre esses documentos? Bem, os manuscritos do Mar Morto apresentam um panorama um pouco diferente. O que este Nag Hammadi era de uma comunidade reconhecidamente gnóstica. O gnóstico foi um movimento que, paralelo ao cristianismo primitivo, entre a primeira, se não me falha a memória, o ano 120, por aí, até 200 e pouco. Segundo século e terceiro, portanto. Então, os manuscritos do Mar Morto são anteriores, não são anteriores, são quase que contemporâneos naquele mesmo período. Mas se referem mais, supõem, os historiadores, a uma seita judaica que se destacou... Anterior ao cristianismo. Anterior ao cristianismo. Porque os primeiros manuscritos do Mar Morto, descoberto em 1947, eram de uma comunidade judaica, com aquele ritual todo, eram... Ainda até hoje se discute se eram ou se não eram essênios, eu acho que a questão é um pouco acadêmica. Eu acho que eram essênios, sim, pelo que a gente conhece. Agora, eu tenho muito material sobre esse assunto. Eu pretendo ainda mergulhar um pouco mais nisso. Porque tem muito livro, muito livro bom. Esses dois franceses, Charles Guinebert e Maurice Gauguel, eles têm obras primorosas sobre isso, sobre o Mar Morto, sobre o cristianismo primitivo. Porque também eu andei envolvido naquela ocasião lá. Então, aquilo está muito dentro de mim. Eu acho que mexe muito com a minha cabeça, o meu coração, as coisas, as emoções. Então, é um assunto que me atrai muito. Eu não sei se eu vou ter tempo para tudo. Porque eu já estou com 75 anos, não sei qual é o tempo que eu vou ter de sobra aí. Mas, ficando por aqui, eu vou escrever. Vou estudar ainda mais. Mas, eu digo assim, muitos acham que Jesus teria conhecido a seita dos recémios. Eu até acredito que eles puderam ter conhecido. É até provável isto. Porque eu acho que a verdade é um maçom. É provável. Então, ah, porque Jesus era esse ano e porque os ensinamentos coincidiam. Então, acho que como é verdade sendo um maçom? Pois é, nós tivemos até muitos anos. Eu participava de um pequeno grupo mediúnico. Há no Rio, com alguns amigos muito queridos, muito íntimos. Era um pouquinho pequeno familiar e nós, numa das reversões de memórias que a gente fez lá, fiz com um amigo, nós discutimos essa possibilidade de fazer um mergulho nas memórias de cada um, fazer um levantamento naquela época. Porque ele me disse que naquela época eu era, eu teria sido judeu e ele era do mundo romano. Nós podíamos juntar as nossas memórias para poder fazer um levantamento. Um dos aspectos que eu pretendia estudar, cheguei até a preparar uns pés de um roteiro, era exatamente essa história dos essênios. Quem foram? O que era realmente aquilo? E a gente especulou sobre se não teria sido um emissário do Cristo, ou talvez o próprio Cristo, aquele mestre de sabedoria que foi o líder do grupo essênio quando se fundou a seita, quase que um século antes do nascimento do Cristo. Então havia uma série de opções, de possibilidades, mas infelizmente o projeto não foi adiante. Mas eu não creio que o Cristo tenha sido um essênio. Emmanuel diz que não. É, eu não creio que ele tenha sido um essênio. Ele provavelmente, o João Batista sim, né? Sim, pois é. É. O João Batista é tido como tendo participado daquilo. Mas ele não devia ignorar nada daquilo. O Cristo tinha um poder mental, uma coisa fabulosa, uma coisa fantástica, né? E ele devia saber daquilo. Não sei se ele chegou a conhecer, se ele conheceu pessoalmente o grupo, que ainda existia gente no tempo dele, né? Não sei qual é a ligação dele com os essênios, mas eu ainda não consegui descobrir esse caminho. A relação, então, que eu acho é a seguinte. O grupo essênio é uma coisa. A biblioteca de Nag Hammadi é outra. A biblioteca de Nag Hammadi está relacionada com a seita dos gnósticos. Ela pergunta com relação à essência dos documentos. Qual a relação entre os ensinos? Ah, dos ensinos. Ah, sim. Os ensinos têm muita coisa em comum. Isso tem. Tem, porque eles eram, embora com outro nome, mas eles aceitavam a reencarnação, tinham aqueles hábitos de pureza, de dedicação ao próximo, de serviço a... A coletividade. Enfim, os ideais eram os mesmos. Isso não tem dúvida. São as mesmas ideias. Sempre que encontram um ambiente de pureza, elas se desenvolvem. Então, nisso, os essênios tinham alguma coisa em comum com os gnósticos, acho eu. Os evangelhos canônicos citam superficialmente Tiago e Judas como irmãos de Jesus. Determinadas correntes religiosas os consideram primos. O que revelam suas pesquisas a respeito? Eu posso estar contrariando muitos dos meus queridos comprados, mas eu acho que o Cristo teve vários irmãos e irmãs. A evidência disto é muito forte. Eu não sei se no próprio Evangelho de Tomé, também, mas também no Cristianismo, a mensagem esquecida, um dos meus livros, eu encontrei nas pesquisas que fiz, evidências conclusivas de que o Cristo teve vários irmãos. Os textos gnósticos apresentam uma dificuldade grande, porque eles colocam o Tiago como irmão gêmeo de Jesus, ou seja, o Tomé, Tomé, porque ele é o... a palavra Tomé quer dizer irmão gêmeo, Tomás, Tomé, então Tomé não é o nome dele, o nome dele é outro, é Tiago, ele também era Tiago. Dídimo, né? Dídimo, também é irmão gêmeo. Então, isso aí eu não posso afirmar, eu não tenho elementos para isto, é um pouco difícil da gente aceitar que ele tenha sido irmão gêmeo do Cristo, mas os textos dizem isso. Mas que é irmão... Mas se ele tivesse sido irmão gêmeo de um outro irmão de Jesus, e não do próprio. Pois é, pode ser também um irmão gêmeo do sentido figurado, que era uma pessoa muito ligada a ele, que pensava igual, uma espécie de alter ego, também pode ser. Mas eu acho que era irmão sim, o Tiago o maior chamado, que foi quem ficou dirigindo a comunidade... Liderando a igreja... Liderando a igreja lá em Jerusalém, né? Ele era decididamente irmão do Cristo. Os depoimentos são inúmeros nos atos dos apóstolos, inclusive nas cartas de Paulo, quando Paulo foi pra lá em 49 com Barnabé pra obter a chamada carta apostólica, ou seja, a permissão dos apóstolos para pregar o cristianismo aos antigos, né? Sem que passassem pelo judaísmo, sem a circuncisão. Então, quem deu a decisão final foi o Tiago, que era irmão do Cristo e está dito com todas as letras nas epístolas de Paulo e também nos atos. Mas ele tinha também um outro citado no evangelho, acho que é Judas Tadeu. Pois é, Judas Tadeu, é o mesmo. Ah, desculpe, eu estou falando de Tiago, não, é Judas Tadeu. É Judas Tadeu. Desculpe, é Judas Tadeu. Tem Judas Tadeu e Tiago, Tiago Maior. É, realmente, desculpe. E tinha um outro irmão também, que era esse Judas Tadeu. Isso, é esse que é o Tomé. Os discípulos. Esse que é o Tomé. Esse que é o Tomé, o Judas Tadeu. Isso. Está no meu livro sobre os gnósticos, né? O evangelho, aliás, o livro vai ser mudado, o título é o Evangelho Gnóstico de Tomé. Agora, aproveitando aqui a oportunidade, já que a gente está falando em apóstolo, qual seria a tradução do nome do apóstolo James para o português? É Tiago. James é Tiago? É. Esse nome tem uma curiosa maneira de ser entendido, de ser traduzido. Ele é Etienne, Etienne Estêvon. Como é que é em francês? Ele é James, em inglês. Jacó, porque o nome original não é Tiago, é Jacobos, em grego, Jacó. É. Do Jacobos que passou a ser Tiago. E também, em inglês, James. Porque, não sei se vocês estão lembrados, na Inglaterra, quando o trono passou da Elisabeth I para o filho da Mary Stuart, ele era James. Lembra desse detalhe, né? A Mary Stuart era a rainha da Escócia. Sim, da Escócia. E a Elisabeth, que era a prima dela, rainha da Inglaterra. E sempre eles sonharam em unir os dois tronos. Por isso é que deu o problema entre as duas, né? Quando morreu a Elisabeth, ela deixou o trono, não tinha como modificar. Deixou o trono para o James, que era o James IV, filho da Mary Stuart, que havia sido assassinada quando ele era pequenininho. Havia sido executada. Então, essa era conhecida, a era em que governou o James, é conhecida como era jacobiana. Iacobiana. Porque o James é jacob. As pesquisas que você realizou sobre os textos gnósticos dos achados de Nag Hammadi originaram o seu livro, o Evangelho de Tomé. Você pretende escrever sobre os demais textos gnósticos? Porque não existe só esse Evangelho de Tomé, existem outros textos. São vários, mas o problema se reduz no seguinte. Você tem que estabelecer prioridades, porque projetos a gente tem muitos. Eu gostaria de, se eu pudesse escrever quatro livros ao mesmo tempo, eu escreveria. Porque esses assuntos me fascinam muito e a gente, acontecem coisas curiosas. Vem às suas mãos o livro que você não estava esperando, chega, você fica empenhado naquele trabalho, se mete naquilo. Então, ideias vão surgindo e um livro puxa o outro, você vai ler uma biografia, um livro tem cem, mais livros que você vê. Então, a coisa vai se aprofundando e eu teria realmente muita vontade de continuar escrevendo. Não sei se vai dar tempo e se eu vou ter condições suficientes para fazer isso. Você viu aquele livro do Egito, por exemplo. A gente, eu recebi aquele material, mas eu fiquei muito frustrado, porque tem muita coisa mais que eu gostaria de ver naquilo. Eu teria que passar uns seis meses na Inglaterra só estudando naqueles arquivos. imagino que riqueza de material que deve terá para ser comentada, para ser publicada, para ser divulgada, né? Mas então... Um trabalho tão importante como esse ali. Pois é. Meu Deus. Então, esse texto, esses livros do São Evangelho, eu tenho o texto em inglês, né? Tem o de Maria de Magdala, tem o Pedro, Felipe, de todos aqueles trabalhadores daquela época, né? Então, algumas coisas talvez sejam fantasiosas, mas a gente tinha que ver, tinha que estudar, né? Porque a Madalena tinha uma idade fantástica, uma mulher extraordinária, né? Ela teve um papel prepoderante, ela devia ser considerada com todo o legítimo direito, um apóstolo. É uma figura sensacional. Eu tenho uma grande admiração por ela. No meu cristianismo, a mensagem esquecida, né? Eu fiz uma parada e fiz uma página sobre ela. Aquilo foi charrancado do fundo do coração. Página chorada, sofrida. É, porque nós temos um albergue para idéticos, lá no Niterói. O nome dela. Casa Maria de Magdala. É, e ela teve outras passagens pela vida, dizem que ela foi a Tereza de Águila também, que é outra admiração imensa minha, né? Eu acho a Tereza uma coisa fantástica. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande por ela. Uma mulher fantástica. Na obra de sua autoria, Eu Sou Camille de Moulin, é narrada a regressão de memória com Luciano dos Anjos. Numa das passagens, vamos encontrá-la numa rua de Paris, nos tempos da Revolução Francesa. Você lhe solicita uma informação da época, e ele, desconhecendo-a, pergunta a um transeunte. Como se explica a interferência de um comando atual em um passado tão remoto? Não, mas não é bem isso que você quer estar lá, não. Eu pergunto se ele está numa rua, não? Eu pergunto se ele está vendo alguém. Ele diz que realmente vê pessoas e tal. Mas essa passagem, ele não perguntou alguém, não. Ele apenas me disse que me conheceram naquela época, que eu era um menino de cerca de 11 anos, que eu era inglês e não francês, e que estava em Paris em companhia de um tio meu. Eu até contestei porque, pelo que eu sabia dessa existência, realmente eu fui em inglês. É tal que eu vivi os últimos anos em Paris. Mas, eu não tinha ideia desse tio, porque ele disse que o tio chamava-se Rubens, Rubens, né? Rubens. Browning, família Browning, do poeta. Então, ele me perguntou, não, seu tio era Rubens. Eu disse, não, o que eu sei é que eu tinha um meio irmão, que meu pai se casou duas vezes, então, no segundo matrimônio, teve um meio irmão meu que se chamou Rubens. Tio, eu não sei disso, não. Mas, depois, em pesquisas posteriores, eu obtive uns documentos na Inglaterra, eu escrevi para lá, para o Banco da Inglaterra, e para o jornal que publicou a notícia a respeito, e eu concluí que ele tinha razão. Era um tio mesmo, Rubens Browning. Então, mas há realmente esse aspecto que você abordou, o que eu chamo de... anacronismo, o que eu chamo de anacronismo. O meu espírito está ali naquela rua, em 1765, em 1765, eu acho que é isso, ele está regredido, ele está lá, não está apenas se recordando, ele está realmente lá naquele... não sei onde é que fica isso. É por isso que eu digo a memória e o tempo, que o tempo é também um lugar. O tempo, o espaço, para mim, é a mesma coisa. Mas ele está naquela rua, realmente, ele está vendo as casas, está vendo as pessoas passarem, ele se sente uma pessoa de 25 anos, mas, ao mesmo tempo, ele está conversando com uma pessoa que está no século XX. ele me vê a mim como eu sou atualmente, porque ele se estranha assim, você está com umas roupas esquisitas, ele está me vendo hoje, como nós fizemos a regressão. Você não é mais aquele, o que aconteceu? mas, então, aí ele fica numa bala-funda completa, porque, realmente, os tempos não se encaixam nos outros. Como é que ele está em Paris, está vendo uma pessoa do século XX? Será que ele está lá pelo passado, vendo o futuro? Justo, é isso que eu não entendo. Mas não dá para entender mesmo, não. Não dá para entender. Eu queria entender isso. Não, se não me engano, se refere a um caso assim, o senhor faz uma pergunta a ele, e ele diz que não sabia, ia perguntar alguém ali, naquele momento. Agora, agora, estou me lembrando. É o seguinte, mandaram fazer uma pergunta a ele, que ele não sabia, ele trouxe um envelope fechado, um amigo dele. Eu abri depois que ele já estava em transe, e disse, olha, o fulano mandou perguntar para você, o que você disse num determinado dia? Era uma frase, parece que era um jantar, uma comoração, não sei o quê. Ele disse, ah, não sei, eu disse muitas frases, eu escrevi muita coisa, não posso saber. Mas você acha que isso é importante? É esse o episódio. Eu disse, olha, é importante relativamente, porque é um elemento a mais para a gente conferir com os dados, um elemento a mais de convicção. Ele disse assim, então espera aí que eu vou lá. Aí sim, eu vou lá. Eu dei mais uns passos e tal, ele se aquietou um pouquinho, aí em determinado momento ele disse assim, bom, já estou aqui, o que mesmo você quer saber? Aí ele não estava mais se lembrando, ele foi lá em algum lugar no tempo, e no espaço também. Aí ele se lembrou, ah, sim, é isso, agora já sei. Nós estávamos todos reunidos, era uma festa, era um jantar festivo, estava o Danton com a mulher, minha mulher, não sei mais quem, uns amigos e tal, mas já naquele clima do terror, nos últimos momentos da Revolução, ele já estava temendo ser preso e tal, como realmente aconteceu. então eles estavam muito tensos. E ele comentou então com uma pessoa, com o Danton, disse assim, olha, lembrou até um versículo de uma epístola de Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã estaremos todos mortos. Ele falou em latim, edamos, bebamos, car, enim, não me lembro todo latim. E repetiu em francês, Manjón, é buvón, que demor, não sei, ele citou a frase em latim e francês, mas foi aquela frase que ele falou, mas lá na época ele falou em latim, porque ele não queria que as esposas, as mulheres percebessem que eles estavam tensos, mas diziam, olha, vamos aproveitar, porque a nossa vida não vai durar muito. Foi realmente esse episódio. Neste mesmo livro, é narrada a sua reencarnação, foi como o pai do poeta inglês Robert Brown? Brown. Relembra-nos a passagem e acrescente o necessário. Essa é uma história, uma longa história, porque realmente isso começa com um primeiro contato pessoal que eu tive com o Waldo Vieira. O Waldo é uma pessoa muito ligada a mim, desde remotas encarnações, desde Egito, nem sei onde mais. Na Europa medieval, nós tivemos juntos, e é uma coisa antiquíssima, é de muito tempo. Também o de Waldo. Nesta existência no Egito, os dois eram meus filhos. Bota tempo nisto. Então, uma vez eu fui ao Berába, a primeira vez que eu fui ao Berába, a primeira vez, eu só fui duas vezes lá, e eu, quando eu vi o Waldo, eu senti um impacto, se você olhar assim na pessoa, eu disse, poxa, eu disse para ele, o Waldo, eu te conheço, ele falou, ah, se eu conheço muito mais do que o senhor pensa, ele sabia da história. Depois é que eu vim a saber que ele havia sido o poeta, mas ele foi o poeta, realmente ele sabe disto, e foi ao estudar a vida dele nos livros, que eu mandei buscar livros na Inglaterra, e comecei a me interessar pela poesia dele, e pela Elisabeth, que é uma criatura que eu tenho um grande carinho, um respeito, um amor muito grande, a poetisa, uma mulher dele, a Margaret Browning, quase morri de emoção, no Museu Britânico, tem o caderninho dela, em que ela escreveu os sonetos para ele, os sonetos da portuguesa, então, a última parte, o último soneto, é a coisa linda, ela tem coisas estupendas, grande poetisa, grande figura humana, e depois eu fiquei sabendo dessa história toda, e ao ler a biografia dele, que ele tinha dito que eu tinha muito a ver com ele, aí eu me identifiquei, é o pai dele, mas não tem outro, é uma figura interessantíssima, porque é como se eu me visse ali, é exatamente as coisas que eu penso, as coisas que eu sou, do jeito que eu me conduzo na vida, era um homem, não teve projeção nenhuma na vida, foi um simples bancário, trabalhando no Banco da Inglaterra, um homem de uma grande cultura, conhecimento muito grande, mas não se interessou, tinha tendências artísticas, não quis fazer nada, não desenhava, fiz meus desenhos no Banco da Inglaterra, que eles têm até hoje lá, mas não me deixaram ver, eu fui lá em Londres, e não tinha, eu não levei apresentação, credenciagem, que eu tinha até amigos, não, do consulado naquela época, o Elcio Pires, amigos meus, que trabalhavam no Camarati, mas, tive essa assistência no Banco da Inglaterra, e, foi uma assistência modesta, mas, eu preferi mesmo a obscuridade, parece que eu fui pra lá, pra, descansar um pouquinho, uma vez eu disse pra mim, eu disse a um amigo espiritual, que eu fui pra Inglaterra, pra me esconder um pouco, e ele disse, você falou bem, foi uma vida que você foi pra descansar, porque eu vim de vidas muito, assim, muito dinâmicas, muito agitadas no meio do religioso, lidando com ideias, com pessoas, com doutrina, escrevendo livros, fazendo pregações, então, controvérsia, a reforma protestante, né, a reforma protestante, foi um movimento, muito agitado, muito cheio de conflitos, de sofrimentos, e eu estava muito metido naquilo, então, na Inglaterra, eu descansei um pouco. pra encerrar, eu gostaria que o senhor, esclarecesse, a sua ideia, a respeito do tempo, apresentado em seu livro, A Memória e o Tempo. Eu gostaria muito, depois de esclarecer, eu sei tanto quanto você, não dá, é isso aí, o Hernando Andrade, é meu amigo de muitos anos, Hernando Guimarães Andrade. Se o senhor explicasse novamente, não dá pra explicar, a respeito assim, do, o senhor cita o trem, o tempo como algo que é, e a pessoa passando do trem, olhando. Mas são apenas imagens que a gente procura, porque a gente teria que sair de onde está, do contexto em que está, de ser encarnado. Esses são, eu acho que são noções, são conhecimentos, que você só pode aprender pela intuição, pelo raciocínio lógico, não dá. Porque nós somos colocados num contexto sequencial. Tem presente, tem passado, tem futuro. E, pelo que a gente percebe, no mundo espiritual não existe isso, presente, passado e futuro, é tudo uma coisa só. Vocês podem ler um livro americano que fez muito, causou muito impacto também, foi esse amigo meu, que mora lá na Carolina, do norte, que me mandou. Chama-se Mass Dreams of Future, Sonhos de Massa do Futuro, of the Future. É uma série de, em vez de fazer regressões de memórias, fizeram progressões. O projeto foi criado, desenvolvido, pela doutora Helen Van Buack, aquela senhora psicóloga que morreu em 1985. Eu gosto dela, eu acho ela muito dela. Pô, me dá. Ela então imaginou isto. Bom, se nós podemos ver o passado, será que, porque ela percebia que nas respostas que as pessoas davam a ela, antecipavam o pensamento dela, como se estivesse adivinhando o que ela ia perguntar. Então, ela começou a investigar e deu certo o projeto. As pessoas viam o futuro. Então, este cidadão que escreveu o livro, ela morreu em 1985, ele continuou com o projeto. Ele chama-se Chet Snow, C-H-E-T, Snow, Neve. E ele continuou com o projeto dela e acabou escrevendo o livro, porque ela morreu antes de concluir. Então, ela fez uma progressão com ele. Ele estava, foi em 1980. Eu acho que ela morreu em 83. 83, é. Foi em 83, ela morreu em 85. Morreu no dia que fez 65 anos. 83. Ela disse, você agora vai projetar-se 15 anos depois, na frente. No dia em que você fizer, no dia do seu aniversário, em 1998, você vai para lá e vai me dizer o que você vê. Então, ele começou dali a descrever. É um livro profético, um livro em que ele discute muito esse aspecto do tempo. Se você conseguir esse livro lá, ele apresenta, ele apresenta a parte matemática e a parte de física que eu não conheço, para explicar aquela história toda, a gente não percebe realmente. É muito difícil de entender essa história que no tempo não existe passado nem futuro. É tudo uma coisa só. Mas ela é a realidade. É porque a gente fica pensando onde fica o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio não tem nada a ver com isso que é filho. Eu acho. Pelo seguinte, que tem pessoas que têm o dom de ir ao futuro. Isso é inegável. Senão, não existiria profecia. Nossa verdade. O professor Den Haef, daquele da Universidade da Utrecht, na Holanda, que se dedicou à parapsicologia, foi a primeira cadeira de parapsicologia no mundo, foi lá na Holanda. Ele fez experiências com o Gerard Korset. Ele tinha um nome francês, Korset, mas ele era holandês. Korset. Este cidadão, ele fazia o teste da cadeira, por exemplo. Você pega um auditório, digamos, tem 100 lugares naquele auditório. Uma semana antes, ou 15 dias antes, se tiver ocorrer algum evento naquele auditório, uma palestra, uma apresentação teatral, um concerto, ele sorteia, escolhe aleatoriamente, digamos, a cadeira 32. Quem é que vai sentar nesta cadeira 32? E o sujeito, então, gravava uma entrevista em fita magnética, que é uma pessoa assim, assim, tais e tais problemas, pensa de tal, de tal maneira, descrevia toda a pessoa. Bom, quando abria a porta, entrava todo mundo, cada um senta na sua cadeira, não tem lugar marcado para ninguém, sentava a pessoa, lá no 32 o professor ia lá entrevistar aquela pessoa, era uma pessoa indicada pelo homem antes, quer dizer, ele viu aquilo antes, como que isso funciona, não sei. Então, você quer dizer que ele influiu no livro aberto da pessoa para sentar naquela cadeira? Não, ele viu que a pessoa ia sentar ali. Então, na memória do tempo, eu imaginei uma hipótese, aquela que eu imaginei que sendo que Deus não pode ter surpresas, não pode ser apanhado de surpresas, ele não ignora as coisas, ele já sabe por que caminhos você vai passar, ele vê o seu caminho lá na frente. Então, ele, é como se as coisas tivessem acontecido, mas você tem o seu livre-arbítrio. Não interfere com o seu livre-arbítrio. As decisões que você vai tomar, já são do conhecimento dele, provavelmente, sei lá. Não tem explicação. Eu não tenho explicação. Mas a coisa existe. Então, deve existir também uma explicação aceitável para ela. Porque o fenômeno é uma realidade. A doutora Luiza Ryan, naquele livro dela, Hidden Channels of the Mind, Canais Ocultos da Mente, ela apresenta uns casos também dramáticos de pessoas que viram com os mínimos detalhes, coisas daí a três, quatro dias, daí a seis meses, mas com todas as minúcias possíveis. Pessoas que vão ao futuro e vêm e voltam. Agora, olha a mecânica. a gente vai ver com as minúsculas e vêm e volta a سے as minúsculas de descanso de descanso e vêm e volta